Música Nós da terceira idade, daqui pra frente, dentro de Mato Grosso, dentro do nosso Cuiabá, nós vamos ter muita felicidade e vamos viver com dias melhores, com dignidade e carinho de Dr. Lúdio. Cuiabá, eu quero te ver crescer, crescer nas mãos de quem sabe trabalhar, lutando a favor do que é direito, por essa gente de respeito, a vida vai melhorar. As pessoas estão vivendo mais. Hoje em dia, a expectativa de vida passa dos 70 anos. As cidades e seus serviços precisam se preparar para essa nova realidade. Em Cuiabá, idosos precisam de atenção especial, prioritária, para que possam viver com o conforto, a segurança e a dignidade que merecem. E é justamente isso que vamos fazer. Esse vai ser o nosso prefeito. Prefeito de verdade, que olha pelas pessoas, que ama as pessoas. Porque o Lúdio, ele ama as pessoas, ele cuida com carinho, ele cuida com amor. O Lúdio é um homem que fala e ele cumpre. E ele, tanto no poder, eu digo que é bom, não é só pra mim não, é pra todo mundo. Na prefeitura, vamos trabalhar para que nossos idosos tenham uma vida saudável e feliz. Vamos adaptar a estrutura das unidades de saúde para permitir as melhores condições de atendimento aos idosos. Vamos ampliar e facilitar o acesso a medicamentos de uso continuado e implantar cinco novas unidades da farmácia popular. Na saúde da família, vamos assegurar o atendimento em casa às pessoas idosas com dificuldade de locomoção. Ia na casa da minha mãe, quando minha mãe estava, onde que ele me via. Falei, Universinho, como é que está tua mãe e seu pai? Ele cuida da gente com o maior carinho. Vamos melhorar o atendimento nos centros de convivência dos idosos. Vamos recuperar as condições de funcionamento, ampliar o quadro de profissionais, garantindo saúde, educação, atividade física, cultura e lazer. Vamos também reativar a Universidade Popular Comunitária e dar mais oportunidade de estudo à terceira idade. No transporte coletivo, vamos assegurar a gratuidade e exigir um tratamento respeitoso aos idosos. Eu sinto prazer de conversar com Lúdio, sinto prazer em ouvir Lúdio, porque ele tem todo um carinho especial com as pessoas da terceira idade. Assim, as pessoas, quando ele vai e passa, as pessoas ficam toda que está Lúdio, Lúdio, né? E aí ele vem e abraça as pessoas, abraça os idosos, e quando tem um negócio de orgulho, né? Na Prefeitura, vamos valorizar a experiência dos nossos idosos. Vamos garantir a realização dos direitos a eles que dedicaram sua vida para produzir o melhor para a nossa cidade e para as nossas famílias. E que agora merecem reconhecimento, merecem todo o carinho e toda a nossa atenção. Minha mãe mandou um abraço pra você, tá? Amigo de verdade, não é de mentira não, é amigo de verdade. O senhor vai ver, eu sei, e nós estamos com o senhor, viu? Vitória nossa, menino! Pedindo a Deus por você, tá? É ótimo, meu senhor. Porque, mesmo assim, se eu nunca mais te ver e nunca mais te ouvir, eu vou sempre te amar. Obrigado, meu senhor, de coração. Eu quero o Lúdio Prefeito pela educação e segurança. Eu quero o Lúdio Prefeito pra renovar as esperanças. Cuiabá tem quase 300 anos e a sua história é o nosso maior patrimônio. Com essa consciência, vamos revitalizar o centro histórico em diálogo com moradores e comerciantes. Ocupar os casarões e instalar espaços de difusão das nossas manifestações culturais e artísticas. Substituir a fiação aérea pelo cabeamento subterrâneo, alargar as calçadas, melhorar a segurança e valorizar a sua importância para o futuro da nossa cidade. O centro histórico aqui em Cuiabá é importante pra nós. Vai ser um ponto turístico muito importante, onde a sociedade cuiabana poderá usufruir. As duas maiores riquezas que Cuiabá tem são o seu povo acolhedor, que é muito forte, mesmo vivendo em condições adversas, e a história que a cidade tem. Nós temos um valioso patrimônio artístico, arquitetônico, cultural. O centro histórico sintetiza essa riqueza. Daqui até a Copa, preparar a cidade, preparar o centro pra receber bem as pessoas, incluir o nosso povo nesse processo de revitalização e deixar um legado pro depois, que é uma cidade bonita, uma cidade atrativa, com um valioso patrimônio artístico e cultural, arquitetônico, mostrado pelos seus moradores. O Lúdio tem uma característica que é fundamental no gestor cultural, que é saber ouvir, saber construir coletivamente, saber entender o que é fomento à cultura, saber entender o que é preservação da cultura imaterial, saber reconhecer a verdadeira riqueza de um povo. Nós acreditamos pelo que ele vem fazendo na Câmara, pelo que ele vem se propondo a fazer, eu acho que nós vamos ter aí uma luz no futuro. Outra tarefa que nós temos é que cuidar das pessoas que também estão abandonadas hoje no centro histórico. Resgatar essas pessoas, dar a elas oportunidade de vida pra se recuperar da dependência química, pra buscar uma ocupação nova, pra voltar a ter esperança na vida. Temos que revitalizar o centro histórico, mas ao mesmo tempo cuidar das pessoas que hoje estão abandonadas no centro. Quero parafrasear o victo comandante Leonel Brizola. Ao Lúdio, nada compromete. É uma árvore do cerrado. Quando a seca é forte, se alimenta com uma gota de orvalho. É só você querer que a gente chega lá. Eu quero o Lúdio, o prefeito é guardar o 13 e confirmar. Vou botar nele para o prefeito agora. Nós somos merecedores de um gestor competente como o senhor. Muito visita lá na prefeitura. Ainda eu ficando em idade ao vento. Obrigado. Toda a minha família. Vote limpo, vote Lúdio. É importante eleger o Lúdio Cabral e assim aumentar a sintonia entre a cidade de Cuiabá e o governo federal. Ampliando o acesso aos serviços de saúde e assegurando atendimento de qualidade a toda a população. Eu não tenho dúvida, não faltarão recursos para que você seja, Lúdio, o melhor prefeito que esta cidade já teve. Com o Lúdio, vamos fazer de Cuiabá uma cidade ainda melhor pra se viver. Com o Lúdio, prefeito, eu posso ficar tranquilo. Cuiabá estará em boas mãos. Por isso, é inseto do tudo. Vote Lúdio, vote 13. Vote limpo, vote Lúdio.